O mundo místico do Charuanga enxergue as águas do mar do Anu Mostra a força do teu samba Conta o tido início do mundo Somente água existia aqui Assim surge o diretor do ser criador Das sete cidades protegadas por ali Em sua curiosidade, a linha da coragem Com seu corpo ao fundo foi dragado Porque existia flor, o criador semeou Fugiu dos seres viventes em geral E de Deus se deu a forma flor e literal Soltar o ar, eu sou A canção nasceu no girador Cantando a paz, sabendo o livro Por a rua é minha missão Soltar o ar, eu sou A canção nasceu no girador Eu trago a paz, sabendo o livro Por a rua é minha missão Pajé, pajé A paz, ela está formada Eu vou na barca encantada A Yanda representa o mar Evoque A energia de anuncia A vida sempre existiu Oferenta ao mar pra excertar a dor A proteção dos caruanas Eita o propa A gemã, sou de acabota A ilha de Marajó Vou dançar o carimbó O mundo e se guiar Marujá de vaquejada Me podem mostrar O poplar em quem canta O estado do Pará Eita o Eita o O mundo e se guiar O cianoana As águas do mar Mostra a força do teu samba Eita o O mundo e se guiar O cianoana Enxerga Nas águas do mar O cianoana Obrigado, meu Deus!